Será que nós podemos publicar os nossos cursos online em diferentes plataformas ou existe uma regra para isso? O que você acha? Bom, essa foi uma das perguntas que eu recebi ainda essa semana. Eu já recebi várias vezes, mas eu quero responder hoje aqui com todas as letras. E a pergunta era exatamente isso e eu vou olhar para o outro lado justamente para poder ler a pergunta, ok? Podemos postar livremente nossos cursos em diferentes plataformas ou existe alguma regra que nos impede de fazer isso? Me refiro a Udemy, Hotmart, Google Classroom e plataformas pessoais no blog, por exemplo. Essa é uma pergunta constante, por quê? Porque quem cria um curso online quer poder divulgá-lo, postá-lo e comercializá-lo em vários lugares. Quem empreende quer sim encontrar várias maneiras, diferentes maneiras de comercializar o seu conteúdo, de divulgar e de postar. Bom, nesse caso, no caso dos cursos online, assim como qualquer outro tipo de produto digital, de produto de conhecimento, nós temos que respeitar as regras de cada plataforma. Então, eu, por exemplo, tenho os meus cursos online dentro da minha plataforma, a Digital Sem Mistérios, que você está vendo aqui, e eu vou convidar você para visitar, mas eu também tenho os meus cursos na Udemy, todos eles, a maioria, digamos, grande parte deles está na Udemy. E eu posso fazer isso sem problema nenhum justamente porque a Udemy não pede exclusividade do conteúdo. Então, por exemplo, o meu curso, digamos, vou pegar aqui um curso, né, o curso como criar um curso online, por exemplo. Aqui nós estamos dentro do curso, mas eu vou mostrar ele aqui fora para quem está chegando no curso, tá? E veja que nesse curso, por exemplo, esse curso também está na Udemy. Então, o que eu fiz aqui? Eu, o curso está aqui na plataforma e eu coloquei aqui um aviso importante, esse curso também está disponível na Udemy, maior marketplace e cursos online do mundo, onde está na lista dos mais vendidos da plataforma, blá, blá, blá. Mas, bom, né, o importante é que se a pessoa chegar aqui e ela quiser ver o curso também na Udemy, ela também pode, tá? Tenho aqui duas vezes, inclusive, e eu digo que esse curso participa das promoções da Udemy, então pode ter uma variação de preço. A Udemy faz o preço dela e faço o meu aqui na minha plataforma. Então, se a pessoa quiser ter o curso na Udemy, ela pode clicar aqui e ela vai poder fazer a comparação de preço, tá? Então, mais uma vez, isso acontece porque a Udemy não pede exclusividade do conteúdo. A Hotmart, por exemplo, que é uma plataforma de produtos digitais, uma plataforma também muito legal, que vende cursos online, que vende todo tipo de produto digital, eles pedem, né, eles pedem a exclusividade de conteúdo. Outras plataformas de produtos digitais, geralmente, também pedem. As Marketplaces de cursos online, elas não pedem, geralmente. Mas, como você vai saber, como você vai certificar se a plataforma pede ou não, né? Isso tudo a gente encontra, simplesmente, lá naquele lugarzinho onde ninguém vai, onde ninguém quer ler, que se chama Termos de Uso. E aqui, na Hotmart, não é diferente. Nós estamos aqui no site da Hotmart, veja, Termos de Uso. E aqui tem muita coisa. E, se você vai simplesmente se matricular em um curso, de repente, você não precisa ler isso tudo. Mas, se você vai usar essa plataforma como uma forma de comercializar o seu produto, de hospedar os seus cursos online, receber os seus alunos, receber o seu pagamento, e você precisa conhecer as regras, tá? Porque está tudo dito. Em qualquer site sério, está tudo dito nos termos de uso. É só a gente chegar lá. Então, tem aqui, tem várias coisas, né? Que nós temos para ler. E veja, tem aqui, ó. Regras para a inclusão de conteúdo na plataforma por produtor. Ou seja, você é o criador do conteúdo, é a criadora do conteúdo. Então, tem várias coisas aqui, que eu não vou ler tudo, mas eu quero que a gente vá exatamente nesse ponto para ver. Abster-se de comercializar o conteúdo por qualquer outro meio que não a plataforma Hotmart. Isso significa que, se você colocar o seu curso para vender aqui, você pode divulgar o curso em todos os lugares. Você não somente pode, quanto você também deve. Mas, a compra do aluno deve ser efetuada pela Hotmart. Você não pode pegar o mesmo conteúdo e botar para vender na Udemy, por exemplo. Isso porque a Hotmart não permite, tá? A Udemy, por outro lado, permite. E isso nós vamos encontrar também aqui nos termos de uso. Mas a Udemy ainda tem uma coisa mais direta ao ponto, eu acho, que é o seguinte. Ela tem aqui um... Eu estou aqui no site da Udemy. Você pode entrar na página principal da Udemy. Você vai encontrar aqui no final, ajuda e suporte, tá? Então, aqui na ajuda e suporte, ele vai ter... Tem aqui ajuda para o aluno e tem para o instrutor. As pessoas têm muita dificuldade de chegar até aqui, mas todas as perguntas estão respondidas aqui, gente. Acredite! Está tudo aqui. E se eu clicar aqui em instrutor, por exemplo, nós vamos poder ver aqui, ó, perguntas frequentes, por exemplo. E aqui tem um resumo de tudo que é realmente sempre perguntado, tá? Posso ministrar os cursos? Quanto custa? Isso, isso e aquilo. E nós temos aqui também, olha. A pergunta... A Udemy retém direitos de exclusividade sobre os meus cursos quando os vendo na plataforma? Não. Claro, não. Nosso modelo de Marketplace significa que quando você publica um curso em nossa plataforma, você retém todos os direitos do conteúdo. Basta conceder a nós a licença para hospedar o curso e disponibilizá-lo para os nossos usuários, bem como anunciá-lo na nossa plataforma em serviços de terceiros. Isso tudo, você vai ver todas as regras, você vai poder conhecer lendo melhor aqui os termos do instrutor, a política de promoções, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal, não é... Ninguém é obrigado a participar das promoções da Udemy, a gente pode dizer que não. Está tudo explicado aqui. Se você quer aprender a criar cursos e gerar renda, como eu falo na Udemy, eu tenho um curso para isso. Mas, mesmo que você não queira fazer nenhum curso, conhecer os termos de uso da plataforma é uma necessidade. Seja na Udemy, seja na Hotmart, seja em qualquer lugar, ok? Você precisa pensar nisso para evitar problemas com a plataforma, mas evitar também, e principalmente, eu acho, dor de cabeça para você. Tudo está escrito e você só precisa pegar um tempinho para ler, tá bom? Então, mais uma vez, você pode divulgar o seu curso em diferentes lugares, tá? Mesmo ele estando na Hotmart, na Monetize, na Eduz, que geralmente seguem a mesma regra, né? Porque são plataformas de produtos digitais e não marketplace, tá? Então, essa é uma grande diferença. E está tudo lá escrito. Então, você pode divulgar em todos os lugares, mas você vai dar o link para a pessoa se inscrever naquela plataforma, tá? Você não pode pegar o mesmo conteúdo e distribuir em todas, porque senão, fica... você vai estar fora da lei. Se você quer publicar os seus cursos na Udemy, então, você pode colocar, sim, na Udemy, você pode colocar na sua própria plataforma, como eu tenho também, como eu já mostrei aqui para você e eu criei a minha. Então, todos os meus cursos estão na Udemy e estão aqui também. Mas esse é um direito meu, porque a minha plataforma não é uma plataforma de terceiro, tá? Então, pense nisso. Você vai poder, no caso aqui do Classroom, o Google Classroom, que é uma ferramenta do Google, esse... no Classroom, você também pode colocar os seus cursos que estão na Udemy. Por quê? Porque o sistema de pagamento vai ser direto com você daí, tá bom? E aí a Udemy não pede exclusividade. Se o curso estiver no Outmart, não pode, tá? Se você também estava se perguntando se você pode publicar os seus cursos em todos os lugares, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como isso tudo funciona. Então, não esqueça, no mundo digital, geralmente, ou melhor, em qualquer lugar sério, está tudo escrito. Então, é só encontrar esses links para que a gente possa justamente encontrar as informações e eu acho, então, que eu consegui fazer isso nesse vídeo, espero, ao menos. Se você quer aprender a criar cursos online de sucesso, então siga os links que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, porque eu posso ajudar você. E aí E aí